Olá pessoal, nessa apresentação eu vou falar da pesquisa realizada no Laboratório de Radiação e Aerosóis Atmosféricos do IAG. A motivação é que as propostas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas requerem modelos adequados às escalas regional e local. Assim, o objetivo do grupo é reduzir as incertezas na interação entre o aerossol, as nuvens, os gases e a radiação solar no Brasil, em particular na região metropolitana de São Paulo e na Amazônia, com ênfase na radiação solar, pela sua importância ao sistema climático e por ser uma fonte renovável de energia. O Diogo vai falar dos gases de efeito estufa, a Gabriela já falou sobre o projeto dela envolvendo as nuvens. Ainda sobre as nuvens, a Bianca e o Henrique estão analisando como a fração de cobertura de nuvens de cada gênero de nuvem afeta a quantidade de radiação solar que chega em superfície, analisando dados da estação meteorológica do IAG. Ainda sobre as nuvens, o Jorge está analisando como o campo de nuvens afeta o balanço de radiação solar, em particular devido ao espalhamento tridimensional. Já a Noelia está analisando a importância da região metropolitana de São Paulo como fonte de gases e material particulado para outras regiões, usando a modelagem numérica e imagens de satélite. Eu vou falar o processo oposto, do transporte de aerossóis de outras regiões para a região metropolitana de São Paulo por causa das queimadas. Essa é uma análise conjunta com a Elisa e o Nilton, ambos professores da Unifesp. Aqui mostramos os gráficos da área queimada para os anos de 2015 e 2020, nos meses de julho a outubro, de diferentes biomas brasileiros. Destaco a Amazônia em 2017 e o Pantanal em 2020. Para quem não sabe a localização geográfica, Para contextualizar as condições de umidade, esses mapas mostram valores médios mensais para o mês de setembro, do déficit de pressão de vapor a 2 metros de superfície obtidos por modelagem. Então, quanto mais vermelho, mais seco. E a gente mostra aqui, então, que 2015, 2017, 2019 e 2020 foram anos extremamente secos. E como uma consequência das queimadas, grandes quantidades de fumaça são lançadas para a timocera. Nesses mapas, então, ilustramos a profundidade ótica do aerossol, uma proxy para a concentração de fumaça na timocera, para o mês de setembro, nos anos de 2015 a 2020. Notem, em particular, os anos de 2017 e 2020, em que a quantidade de fumaça estava extremamente alta nesse mês de setembro. O transporte, em geral, dessa fumaça é em direção ao sul, como mostram os mapas. E, dependendo da circulação atmosférica, alguns eventos são transportados, inclusive, para a região metropolitana de São Paulo. E uma das consequências dessa quantidade enorme de fumaça na atmosfera é o impacto na radiação solar que incide em superfície, que vai ser uma análise que vai ainda ser realizada. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada pela atenção.